E ainda como parte das comemorações do Bicentenário da Independência, acontece neste momento, lá em São Paulo, a cerimônia de entrega do novo Museu do Ipiranga, que passou por uma ampla reforma, como a gente já falou aqui. É verdade. Quem tá lá e traz mais informações pra gente ao vivo é a repórter Vanessa Casalino. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Paulo, Catil, se é boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, a abertura, a cerimônia de reabertura oficial do museu vai começar daqui a pouquinho. É uma cerimônia oficial, como eu disse, hoje restrita a autoridades e também aos patrocinadores. Então vão ter aqui hoje autoridades da USP, autoridades municipais, estaduais e também federais. Entre elas, o ministro do Turismo, Carlos Brito. Isso porque as obras aqui de restauro e ampliação do museu ficaram em cerca de 230 milhões de reais. E o Ministério do Turismo, por meio da lei, Rouanet, aprovou quase 80% dessas verbas, 183 milhões de reais. Mas, além disso, vai ter também a apresentação Orquestra Sinfônica da USP. Isso porque o Museu do Ipiranga, ou Museu Paulista, ele é administrado pela USP, a Universidade de São Paulo. Então vão ser agora 6.800 metros quadrados de um novo museu, o dobro do tamanho original. Por aqui, mais de 3.700 peças totalmente restauradas e 350 delas com experiências multissensoriais. Um museu novo, totalmente acessível, um dos maiores e mais modernos museus da América Latina. A inauguração simbólica vai ser amanhã e para o público depois de amanhã, mas aí eu volto para contar esses detalhes. Paulo e Catiucia. Certo. Obrigada, Vanessa. Até já. Obrigada. Obrigada.